E olha, foi enterrado hoje de manhã no cemitério São João Batista, em Rio Preto, o corpo de William Fernando Oliveira, de 21 anos. Ele e a namorada, de 27 anos, morreram num acidente de moto ontem na BR-153. A gente tá vendo aí a foto do casal. Que tragédia, né? Um casal tão jovem, uma vida inteira pela frente, acabaram sendo vítimas aí desse trânsito que mata e mata absurdamente aqui na região. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o corpo de William foi encontrado aí dentro de um buraco de nove metros de profundidade. O corpo da namorada dele foi arremessado na pista. De acordo ali com os investigadores, o casal teria tentado cortar caminho por um acesso proibido. Porque esse local, gente, passa por obras de duplicação e tá sinalizado. Mas eu já alertei vocês que acompanham aqui o nosso SBT interior que a situação da sinalização ali tá um pouco complicada, viu? O concessionário que tá fazendo aí os trabalhos de duplicação, tá acompanhando os trabalhos de duplicação, tem que ficar atenta porque não tá muito claro não, viu? O corpo de Maria Luíza dos Santos Pereira tá sendo velado nesse momento. O enterro tá previsto pra amanhã às cinco da tarde do mesmo cemitério, o São João Batista.